E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou começar aqui, mano, um projeto que eu tô devendo pra vocês já tem bastante tempo. Dessa vez não vai ter votação, dessa vez não vai ter enrolação, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai começar o projeto da minha nova XJ6 na versão final de ano. Isso mesmo, mano, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho essa XJ aqui, que é a coisa mais bonita do mundo, né? Essa XJ6 aqui, mano, tá comigo desde o começo do canal, desde o começo de tudo isso. E essa cor que tá nela, essa cor das rodas, essa cor do guidão, do manete, já é uma cor que tá há bastante tempo na XJ6. E eu comentei com vocês há uns tempos atrás que eu queria mudar essas cores, né? Que eu queria atualizar a minha moto e mudar bastante coisa nela. De repente trocar até algumas peças, coisas do tipo. E vai ser isso que eu vou começar a fazer nesse vídeo de hoje. A gente vai começar desmontando a XJ6 e discutir quais são os detalhes que vão ser feitos. Isso já vai começar direto na oficina, arrancando o primeiro parafuso dela. O Eduardo vai junto comigo, porque eu vou pedir a opinião dele lá na oficina pra ele me falar o que é que ele acha. E, mano, estamos saindo daqui agora, né, Eduardo, pra levar a XJ lá pro Paulinho. Porque, mano, já vamos começar esse projeto. Eu fiz umas votações aqui e tal. E eu não senti que foi muito legal da minha parte ficar fazendo mais que uma votação por causa disso. Sendo que eu já tenho em mente a cor que eu quero nos kits da XJ. E uma possibilidade das peças que eu vou mudar. Acho que você vai envelopar ela de rosa. De rosa? Eu acho que rosa não é muito a minha cara, hein, Eduardo? Mas pode ser. Mas tem que ser um bagulho diferente. Uma coisa, assim, que fica bonita. Vai ficar topo. Não, tem que ser um negócio que fica bonito, entendeu? Eu acho que rosa fica muito cheguei e não vai ser a minha cara, tá ligado? Cheguei que eu digo, tipo assim, não é falando que é cor de gay. Sim, sim. E sim que fica muito chamativo demais, tá ligado? Mas, enfim, nós não estamos aqui pra debater a cor. Até porque eu falei pra vocês aqui que a gente não vai fazer votação. Então a gente não vai decidir nesse vídeo, cor, coisa do tipo. A gente vai realmente começar o projeto hoje. A gente já vai começar desmontando tudo. Vamos ligar a motoca aqui, mano? Uma coisa que talvez eu mude é o escape, hein, mano? O que você acha? Ah, não. Tem que deixar o escape só o cano. Será? Nossa, vai tirar a essência da XJ. E se de repente, sei lá, colocar um escape da G-Scape, uma parada assim? Ah, não. E aí já é outro padrão, né? Então, porque esse escape aqui, galera, ele já tem um tempo que tá na moto, tá ligado? E a história desse escape é muito simples. Você sabe a história do escape? Escape de R$32,50? Sim, mas conta pra galera. O que causa o escape só o cano? Não, o Eduardo não lembra a história raiz desse escape. Mas esse escape, ele era uma cama da casa de um amigo meu. Meu amigo pegou e me deu esse pedaço de cano que era da cama. E aí, galera, o preço desse escape foi R$32,50 porque foi o valor que o cara cobrou pra mim pra soldar o escape, sacou? Por isso que ele vale R$32,50. Na verdade, o escape não vale nada. Foi ganhado, né? Eu não lembro. Foi R$32,50 de solda, mano. Não foi do escape. Caraca, pedaço de cama, velho. Pedaço de cama, mano. E ó, galera, vocês têm uma noção, mano. Olha o romp da XJ. É diferente, né? O jeito que é, mano. O rompão dela não tem palco. É muito palco. É outra pegada, mano. É outra pegada. Então, pra começar tudo isso, já vamos saindo daqui. Vamos lá na oficina do Paulinho. O Paulinho vai começar mexendo a moto pra mim. E a gente já vai dar alguns detalhes das mudanças que eu vou fazer. Ficar muito top. Então, esse projetão aí de final de ano, mano, vai ser pica, velho. Vai ser pico. Deixa ela dar uma esquentada. Enquanto isso, eu quero avisar pra vocês que todo o meu site tá em promoção. Usando o cupom LIQUIDA021, as compras acima de R$100, você vai ter R$40. 40% de desconto. E esse desconto é por tempo limitado. Ele vai encerrar nesta terça-feira. Então, mano, corre lá no meu site. Tá aqui no primeiro link da descrição. E usa o cupom LIQUIDA021 pra você ter 40% de desconto nas roupas. Logo, logo, tem uma linha nova de roupa chegando. E essa versão aqui vai se tornar uma versão rara. Por isso, eu tô fazendo essa liquidação aí pra vocês adquirirem o mais rápido possível. Bora lá? Bora lá, XJ. Tá no jeito. Vamos saindo daqui. Então, vou ter que tomar cuidado. Porque vocês lembram que no último vídeo, a XJ perdeu o freio. E, mano, ainda tá sem freio, galera. Ainda tá sem freio minha moto. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso. E já vamos aproveitar e vamos tentar resolver aí esse problema, né? Bora lá. Vai. Cheguei, moleque. Hã? E? Beleza? Bom? Como é que tá? Cadê o Paulinho? O Paulinho não tá aí, mano. Eee! Mas eu vou deixá-lo aqui pra ele de presente. Hã? Aqui vai acontecer, né? Ele vai desmontar ela, velho. Ainda vai começar um projeto nela. Deixa eu guardar ela aqui. Eu vou deixar aqui pra dentro, hein? Ia, rapaz. Cheio de moto aqui. Deixa todo mundo surdo aqui sem querer, mano. E vamos começar aqui a mostrar aqui pra vocês o que vai ser que eu vou fazer, mano. Mano, eu cheguei aqui, tá ligado? O Paulinho, ele tá viajando. Mas de qualquer forma, já vamos começar o projeto. Vou deixar a XJ aqui, porque amanhã mesmo ele já tá aqui, ele já vai começar a entrar em ação. E eu vou falar aqui brevemente pra vocês o que que eu vou fazer. Antes, eu vou pedir a opinião aqui do Paulinho Júnior. Paulinho Júnior, tá esquecido como Felipinho. E aí, tio? O que que você acha que eu devo fazer na XJ ali pra mudar ela, né? Me deixar a bicha braba, velho? Mano, mete o amarelo fluorescente. Amarelo fluorescente? Vai ficar nervoso. Mas você acha que eu devo pintar a kit dela ou o tanque, velho? Os kits. Os kits. Por enquanto os kits, mas pra frente o daí. Será que se eu pintar o tanque vai ficar muito, muito colorido demais? Acho que não. Hã? Acho que não. Será, mano? Eu gosto de coisa colorida. É? Mano, eu tô pensando aqui, galera, em colocar uma cor, mano, tipo essas cores do meu capacete. Tá ligado? Ó, aqui no meu capacete a gente vai ter algumas opções. Tem aqui, esse azul aqui, fica bem bonito. Fala aí, Dulce, não ia ficar bonito aquele azul? Olha, esse azulzinho aqui, ó. Esse azulzinho aqui nos kits. Vai ficar louco, né? E tem o verde, ó. Esse verde aqui. Acho que o verde é uma mais atenção, né? Fala aí, Felipinho, olha aqui. Olha o tchan do verde. Olha esse verde aqui do capacete. Tá massa, hein? Hã? Bem mais massa que aquele verde que você pintou na época lá, lembra? Ah, mas aquela era um verde de R$10, né? Uma tintinha zoada. Mano, esse verde aqui acho que fica legal. Tem a cor amarela aqui também. Eu não sei se amarela ia ficar bom, mano. Ah, acho que não. Mas, ó, fazer o seguinte, velho. Não vai ter votação nenhuma. A cor, galera, já tá aqui. Tá ligado? A cor já tá aqui. O que eu tô pensando em fazer mais na moto aqui é trocar esse guidão e os retrovisores. Eu não sei, mano. Eu acho que esse retrovisor aqui já tá muito antigo, então eu tô pensando em trocar ele. E o guidão eu quero trocar porque... Eu até comentei com o Eduardo. Eu acho que esse guidão não fica bonito pintado, velho. Porque ele já foi feito dessa cor, desse jeito, do esqueminha dele ali. Então se pintar, mano, vai perder isso aqui, ó. Não vai aplicar esses... Vai perder a mira ali do... É só uma mira de arma, né? De joguinho. É, é o pose. Então, eu tenho dó de perder isso aqui, mano. E o amortecedor de direção também, eu acho que não dá pra pintar, hein, mano. Eu acho que é bom pegar um novo da mesma cor que você pintar. Um novo, né? É, então, não sei, galera. De repente, trocar esse amortecedor de direção, que ele dá um contraste bem legal na moto, ó. Subindo na moto, ó. Você vê que ele dá um contraste bem legal no guidão. Acaba rolando até com os botões aqui, né, mano. Mas de qualquer forma, vamos ter que trocar um monte de coisa aqui. Então a gente já vai começar a desmontar ela. O projeto tá iniciado e eu vou mostrar pra vocês o resultado final só na hora que tiver pronto, tá ligado? Só na hora que tiver pronto. Eu não vou mostrar a gente pintando o processo que tem no meio do caminho. A gente já vai chegar com ela pronta. Já vai chegar com ela pronta aqui pra vocês. Essas setas dela também, será que não dá pra mudar? Acho que você tinha que pôr uma setazinha de LED, hein. Que tal? Eu acho que a seta ia ficar legal, hein, mano. É, já vai aproveitar que já vai tá parada. Vamos aproveitar e arrumar o freio também, né? Então, ô, Felipim. A XJ perdeu o freio comigo no meio da rua, mano. Quase morri, velho. Zerou, zerou tudo? Vai lá, aperta lá pra você ver. Eu não sei o que pode ter acontecido ali, mano. O que que você imagina que seja? Traseiro ou dianteiro? Não, da frente, mano. Não, mas tá freio. Crack não. Não tem não. Aperta o freio e empurra a moto, sabe? Perdeu o freio, mano. Quase se matei, mano. Será que não acabou isso aqui, Felipim? Esse negócio aqui? Mas quando acaba o óleo... Eita, porra. Nunca vi isso aqui não, velho. Perdeu o freio mesmo, mano. No momento, quando eu vejo, tipo... O malete abaixa. Costa na lua e não tem freio nenhum. Invejosos falaram... Ô, crentão, você já viu isso aqui? Invejosos falaram que era montagem. O malete tá aqui em cima, ó. E acabou o freio, ó. E o malete tá alto, ó. Fala isso na bruxaria. Eu nunca vi isso aqui, né, velho. Ó. Olha lá, perdeu o freio. Tá apertado, ó. Periga, hein, velho. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu tava andando, parou do nada, velho. Do nada o negócio... Pum! Perdeu o freio. O que que você acha? Ar no sistema. É alguma coisa. É, então. Vamos aproveitar aqui. Vai desmontar a bicha, nós já vê, velho. A gente tem que ver tudo, tá? Cara, eu tô precisando fazer uma revisão na XJ mesmo, galera. Sabe por quê, mano? A XJ já tá em esquerda, que tá comigo. E, mano, já passou muita coisa essa moto, coitada. Eu acho que ela tá precisando uma revisão mesmo. E eu não faço ideia do que pode ser o freio. Tá com pastilha? Acabou pastilha, ó. Sério? Será, mano? Mas não dá pra ver muito bem? Acho que talvez é isso mesmo. Que não dá pra ver é porque não tem, né? Tentando ver a pastilha aqui, não vejo, mano. Acho que não tem mesmo, mano. Ô, Felipe, mas se tivesse acabado, não ia raspar? Então, travou, mano. Travou. E detalhe, ó, galera. Faz o barulhinho, ó. Muito estranho, mano. Tá ligado? Muito esquisito mesmo, galera. Bom, agora é desmontar a motoca, pegar as peças. Vou levar pra pintar. Vou mudar algumas coisinhas ali. Talvez a gente remapea ela, eu não sei. Ou, de repente, a gente até troca o motor. Vocês acham que vale a pena trocar o motor da XJ? Talvez, né? Mas tem uns motor aqui, velho. Dá pra tentar negociar um aqui com o Paulinho, velho. Que tal mudar o motor da XJ? Colocar o motor de S1000. Não, o motor aqui, ó, de Hayabusa, moleque. Que você acha? Nossa senhora, eu nunca fui atrás da minha vida. Tá, fica aí, cara. O motor de Hayabusa, filho. Não, mas esse aqui, a XJ não vai parar. Hã? Será, mano? Tem que colocar o motor dessa aqui, ó. Qual? H2? 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 Nossa, essa aqui é brabo, hein, mano. Nossa senhora, mano. Mas, meu sonho é sequinho, velho. Uma pena. Pô, eu já ia, eu era pra me ter comprado essa moto no canal, sabia? Sabe o que eu não comprei? Como que você leva alguém na garupa? Verdade. Ela não tem espaço pra garupa, mano. Ela é louca, né? Ela parece que é cromada. E é original, assim, né? Pra mim também. Ela é original, mano. Olha a moto bizarra, né, mano? Caraca. Olha a frente dela. Parece que é meio brabo, né? Meio violenta, meio agressiva a frente dela, né, Eduardo? Mano, deve ser muito forte. Deve ser, mano. Eu nunca andei numa moto dessa, mano. Eu quero um dia ter oportunidade de andar, tá ligado? Mas agora, vou deixar vocês curiosos. Vou deixar vocês aí com os nervos a flor da pele. Pra ver esse resultado final. Enquanto isso, já vai deixando o like aqui no vídeo. E se inscrevendo no canal, quem é novo. Pra acompanhar esse projeto que vai ficar muito top. E, mano, vamos ver esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal. Meio dia e seis horas da tarde. Dessa segunda-feira não teve vídeo do meio dia. Mas amanhã, meio dia, seis horas da tarde, aqui no canal, beleza? Bom, rapaziada, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima vez. Nós, valeu e fui! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON